Tá pensando que esse homem que ganha o cardão? Nós mulheres também! A gente ama, qualquer coisa é cego, é a ver O vestido velho da mulher amada, querido do valor Aquele vestido, perco e velho que ficou o braço Seu brilho de anteira mostrou o que pago Já conhece nada de um grande amor E hoje, o brilho da minha mãe me deixou mais triste O pé é assim, o pé é que existe O fio de cabelo, o meu paletó Lembrei de tudo o pior da sua mão, querido Aquele fio de cabelo, o brilho Que está encoberto em nosso sonho Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E hoje, o que eu encontrei me deixou mais triste O pé é assim, o pé é assim, o pé é assim, o pé é assim Lembrei do céu Lembrei do céu